Epa, fala, gente boa! Olá, mano, isso aqui, e sejam bem-vindos, aqui é mais um fucking sensacional de vídeo, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, treino pra vocês mais uma gameplay aqui de Deadbolt. Eu já trouxe um outro vídeo aqui no canal apresentando o jogo pra vocês. E eu pequeno, eu quero fazer uma série, não vou... Deve um retorno bacana, cara, então eu resolvi trazer mais um episódio aqui. Aí a gente vai seguindo, tipo, se tiver outro retorno tão foda, eu vou trazendo uma série contínua do jogo, beleza? Então, vamos lá, a gente vai pegar a segunda missão. Também tô usando um novo método de gravação, então vocês me digam aí o que vocês acham. Tô usando o facecam também, mas é uma parada foda. Hoje a gente vai pegar essa outra missão, cara. Esse daqui vai ser foda. Eu tô com um 32 aqui, vamos ver o que a gente faz. Ó, dá pra... tá, eu não vou bater na porta. Mas a gente podia bater, né, velho? A gente tem que limpar esse complexo aqui. Pra quem não viu o outro vídeo, tá vendo esse daqui pela primeira vez, ele é uma mistura aí de um Rockline Miami com zumbis e uma visão sem ser isométrica, né, sem ser de cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa porta. Vou bater... Ele não faz nada. Dá pra entrar aqui? Ó, a gente pode entrar aqui nas... Eu queria saber se isso daqui é uma privada, sério mesmo. Porque ele diz que é a ventilação, né? Ele se morre pela ventilação. Ó, ali tem algum... não tem algum... acho que é a droga que tem no jogo. Mas eu quero, meu amigo, eu quero... Eu vou sair aqui. Vou sair aqui. A gente vai bater aqui. Só HS, moleque. Só HS, moleque. Com a porta fechada. Com a porta fechada, cara. Isso é talento, entendeu? Eu sou o Hitman, zumbi, caçador de pessoas. Muito foda, cara. Tá, deixa eu sair desse negócio. Só que o Hitman aqui esqueceu de uma coisa. Hitman esqueceu de economizar balinha, cara. Bala pra... Isso daqui vai ser um problema. Isso daqui vai ser um problema. Tá, eu vou entrar nessa... Nessa ventilação. Hum... Ok. Fudeu. Deu ruim, galera. Deu totalmente ruim. Vamos tentar... De novo. Vamos tentar evitar gastar as balas desse jeito. Vamos ver que foi uma forma bem boa de gastar. Tem um cara ali, eu não sei se ele tá armado. Hum... Nesse quarto... Tá, deixa eu bater aqui na porta. Puta, quem ouviu não foi quem deveria ter ouvido. Bom, eu vou ficar aqui só nas pretas da terra. Meu Deus, ele é um tanque. Acabou a bala. Puta, que pariu. Ih, tchau. Puta, pior que eu nem tenho, galera. Como eu chegar no stealth e pegar ele e dar um matalhão, tá ligado? Não tem, cara. Ninguém... Ele não me viu. Ó, tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Peguei. Nossa, dei um olhado pelo Enel, cara. Meu Deus. Agora eu tô com uma shot. Mas ele me matou. Ele me matou! Filha da puta. Não, mas, cara, essa estratégia deu certo. Vamos fazer ela de novo. E a gente vai bater. Vai ver em todo mundo aqui. A gente já pega a arma dele. Puta, isso aqui é GG. Isso é GG. Vou ficar com uma 12 aqui. Primeiro que passar, vai tomar chumbo. Próximo. Vem, vem. Ah, não. Foi os dois já, né? Um tiro só. Isso foi talento, rapaz. E aí, caralho. Eu vou ficar aqui, ó. Ah! Puta! Eu fiquei de novo sem bala, cara. Nossa, isso é muito errado. Vamos tentar. Vamos tentar de outro jeito. É porque da outra vez que eu fiz, esse cara que tá aqui, ele não... Ele não fez nada, cara. Ele não reagiu. E dessa ele reagiu. Eu não entendi por quê. Ó, agora ele não reagiu. Então, agora, vai ser de buenas. Vou entrar aqui. Eles vão entrar, vão ficar olhando assim. E quando eles estiverem de costas... Ó, levamos ele. O amigo dele nem veio. Tá comendo. Um tiro! Um fucking tiro, galera. Ele... Ele... Nossa. Tá. Nosso jeito não tá dando certo. Cara, é que foi ele que tem arma. Tem que ser por ali, pra começar. Bom, vamos ver. Vamos ver. Vai, 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 vai. Sai daí, cara. Dá as costas aí. Toma a bala, seus arrombados. Isso aí, moleque. Não... Nossa, velho. GG. Ó, a gente vai pegar as drogas. Ai, meu Deus. Eu achei que o cara tinha vindo. Tá, agora a gente tem que matar todo mundo. A gente pegou as... Conseguimos pegar as drogas, finalmente. Ó, naquele quarto tem uma parada. Não, aquele quarto tem uma parada, velho. A gente precisa chegar lá. Vamos apagar aqui o andar de baixo. Isso é errado. Isso é muito errado, mano. Você não tem noção. Ó, os dois panermas tão vindo. Ó, gastamos todas as balas aqui de novo. E a gente vai conseguir pegar daqui, ó. Isso aí não é pra pegar o cover. Agora a gente viu a droga. Agora é da hora que a gente pode pegar a pistola lá. Agora que a gente conseguiu matar ele. Por favor, não deixa eu fuder com isso daqui. Aqui é cover. Aqui ele pode entrar. Tá. Ele pode ser uma rota de fuga uma tarde, talvez. Tá, aqui tem uma pistola de 9mm. Isso aí é muito importante. Eu... Eu queria pegar aquele cara na faca, tá ligado? Aliás, vamos para a porta inicial aqui, ó. Vamos para a porta... Mas daqui não vai dar certo, não. Vamos subir, vir por aqui. Vamos lá na... Paradinha aqui. Pá. Ó, vamos bater na porta. Ó, deitamos dois, galera. Falta só um. Dois. Falta só mais um, galera. Só mais um, só mais um. É, deixa eu apagar a luz aqui. Levamos ele, galera. Esse é o poder, velho. Esse é o poder aí da aniquilação do Exterminador de Zumbis do Batman From Hell 99. Vamos subir aqui. Cara, a gente vai conseguir pegar aqui. Tem faquinha. A gente pegou várias facas aqui. Ué, dá para pegar mais que isso? Tá, agora a gente tem mais dois inimigos para matar. Esses dois inimigos, eles podem ser a pior coisa do jogo, né? Deixa eu tapar um pouquinho. Eu queria que isso daqui me levasse para o outro lado, mas aqui serve, né? A gente já veio aqui mesmo. Aquele cara está vivo? Não, ele só está bugado mesmo. Tá, bom. Aqui não tem nenhum lugar que der para... Para fazer nada. Então vamos bater na porta. Boa, moleque! Jogamos a faca, deu uns tiros. Mano, foi do caralho essa, parceiro. Essa foi foda, mano. Beleza. Agora vamos meter o pé daqui. Agora tem que achar meu carro, né? Meu carro está lá atrás. Meu carro ali fica para o outro canto. Vamos entrar com a privada, dar uma de Batman. Cara, quem é Smoke do Mortal Kombat perto desse cara, velho? Esse cara é o Batman de verdade. Ó, a gente foi bem, hein? A gente demorou oito minutos para conseguir fechar. Se esteja. Provavelmente no vídeo vai ter o menor, mas... Bom, a gente morreu cinco vezes. Nós batemos todo mundo. A gente deu alguns headshots e tal. E daí foi massa. Vamos voltar aqui para o covil aí da caça. E vamos ver aqui o que acontece. Vamos ver aqui o nosso livro do amor. Ó, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito missões ainda para fazer. Oito missões que me parecem ser bem foda. A gente pode pegar mais uma aqui. Mas eu não vou pegar porque esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like. De deixar aí um favorito para ajudar na divulgação, cara. E se inscrever no canal se tu não é inscrito ainda. Pô, por que você não está inscrito ainda, cara? Porra, sacada isso daí. Bom, lembrando que o jogo é frio. Vou estar deixando o link aí na descrição para você poder baixar e jogar também. E é isso daí. Um forte abraço. Tudo de bom sempre. E até mais. Fui!